Svensson e Svensson. Mr. Svensson. Sim, sua honra. O Svensson é menor. O que você quer? Nada. Lucy. Você sabia que ela estava casada? Está terminando. É. O que a Abigail gosta de trabalhar com? Abby tem um dono para pensar em fora de Fox. Ela está em mente mental. Sharp as attack. Profissional. E fora de trabalho? Shows.